Olá, bom dia! A chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol está marcada para as 10 horas da manhã. Lembrando que a Assunção está uma hora atrás em relação ao horário de Brasília. Essa é a 49ª reunião de chefes de Estado do Mercosul. Após participar dessa reunião, a presidenta Dilma Rousseff vai tirar a foto oficial do evento e embarcar para Brasília 1h40 da tarde, pelo horário aqui de Assunção. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a corrente de comércio entre o Brasil e o Mercosul ultrapassou os 37 bilhões de dólares em 2014. Os principais produtos exportados pelo Brasil são automóveis, petróleo, tratores, motores, minério de ferro e fertilizantes. Ao final da cúpula, o Paraguai vai passar a presidência pro-têmpore do Mercosul para o Uruguai. De Assunção, capital do Paraguai, Leandro Alarcon. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho